A Pulsão Tirou partido de mim e abusou Tirou partido de mim e abusou Mas não faz mal, é tão normal ver desamor É tanta zona sobre amor que eu já nem sei Se é menininho, se outra fome de um meu amor Se o agadismo dos meus versos vai vir com o rosto Os intelectos que não usam coração como expressão Você abusou, você abusou, abusou Tirou partido de mim e abusou Tirou partido de mim e abusou Até abusou, abusou Tirou partido de mim e abusou E me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer coima ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o agadismo dos meus versos vai vir com o rosto E não usou coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim e abusou Tirou partido de mim e abusou Tirou partido de mim e abusou